Música Amigos vão chegar pra pular e brincar Que o dia seja doce com um sonho pra sonhar Parabéns pra você, que o dia seja feliz Com muito carinho, que Deus te abençoe sim Parabéns pra você, nesta data tão linda Que alegria esteja em cada risadinha Muitas cores no ar, com balões a voar Hoje é dia de festa, vamos comemorar Ê, 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 viva aniversariante Que sorte a gente tem Com bolo, brigadeiro e amor pra dar também Amigos vão chegar pra pular e brincar Que o dia seja doce com um sonho pra sonhar Parabéns pra você, que o dia seja feliz Com muito carinho, que Deus te abençoe sim Música Música